Ontem à noite teve um protesto na Câmara de Vereadores de Pedra do Indaiá. A manifestação aconteceu após um vereador fazer uma live no Instagram criticando o movimento gay e também as mulheres. A fala dele provocou uma revolta muito grande nos moradores de Pedra do Indaiá e também nas redes sociais. Vamos ver. Eu tenho a consciência que eu não sou melhor nem pior que ninguém, entendeu? Ninguém. Então não tem esse negócio porque é gay e é melhor porque ninguém não. A fala do vereador Heverter Reiner da Silva em uma live nas redes sociais causou indignação. Ele criticou várias vezes o movimento LGBTQIA+. Vão corromper os seus filhos na escola, viu? Vão corromper os seus filhos na rua, corromper os seus filhos nas redes sociais, como está fazendo. Acorda, seus filhos e netos. Não vai brigar com ninguém, não vai discutir com ninguém não. Mas defenda os seus princípios. Já chega. Aqui já chega. Até quando nós vamos viver nessa idiotice aqui? O parlamentar fez o vídeo após a Prefeitura de Pedra do Indaiá postar na internet uma homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay. 15 ideias, sô. Agora tem que ficar batendo palminha do caralho postando em Instagram de prefeitura aqui. Vai pro meio do inferno, sô. Se eu trato vocês do jeito que eu trato o resto e não fome ou não, o que é que vocês querem? Que merda é essa? Até quando nós vamos ter que engolir isso, sô? Todo dia essa palhaçada afrontando todo mundo, afrontando a família. Heverter condenou a data, classificada por ele como uma afronta à família tradicional. Sei lá o caralho, mas os nomes se expõem, opção, sei lá, sexual. Já não basta respeitar. Tem que bater palma, tem que pôr um tapete vermelho, tem que postar, tem que pedir internacional, tem que bater palminha, tem que ter prioridade, tem que dar tapinha nas costas, tem que ser tratado melhor. Ah, pelo amor de Deus, sô. Durante a transmissão, depois de atacar o movimento gay, Heverter passou a condenar o feminismo e a luta pelos direitos das mulheres. Mulher não conquistou nada, não. Foi dado. Foi dado. Agora vocês não querem só respeito, vocês querem dominar os homens, vocês querem dominar o mundo. Vocês querem essa briga mesmo? Pensa bem, vocês querem mesmo essa briga? Revoltadas com a fala do vereador, várias mulheres fizeram um protesto em frente à Câmara Municipal. Lugar de mulher é onde ela quiser. Já dentro do plenário, o parlamentar foi bastante criticado. Mas você me decepcionou. Eu esperava que você homenageava nós, fizesse mais por nós. Sou vó de um gay, sou negra, sou mulher, sou chefe de familiano com a minha cabeça errada. Representantes do movimento gay também estiveram na reunião da Câmara. Na casa 15 minutos que ocorreu essa reunião, um gay morreu no Brasil. No mesmo chato momento. No Brasil. Por crime? Por crime de ódio. É. Por crime de homofobia. É. Porque foi incitado, alguém foi incitado a odiar. Na reunião, os outros vereadores aprovaram uma moção de repúdio às falas do parlamentar. A Câmara também instaurou uma comissão de ética para apurar os fatos e analisar a possibilidade de sanções ao vereador. O caso chegou até a polícia civil, que instaurou um inquérito para apurar a conduta do parlamentar. As investigações estão em fase inicial e não tem data para terminar. Já a prefeitura de Pedra do Indaiá disse ser terrivelmente contrária à postura do vereador. Mas afirmou que não iria se posicionar oficialmente, já que acredita ser papel da Câmara conduzir essa situação. Fim! Fora! Fim! Fora! Heberter precisou ser escoltado pela polícia na saída da Câmara. Depois da polêmica, ele gravou um vídeo para tentar se explicar. E a minha indignação ali foi porque foi postado um apoio ao movimento LGBT na rede social da prefeitura, no Instagram da prefeitura. Mesmo após as críticas, o vereador voltou a usar a religião para defender o que ele chama de valores tradicionais. A feminista tem a causa delas e eu respeito a luta delas. Beleza! Se elas acham que devem lutar essa luta, que acham que devem lutar dessa forma, parabéns! Eu acho que todo mundo tem que lutar. A vida é de lutas, né? Trava batalha todos os dias. Se o movimento LGBT também tem suas lutas, tem suas metas, tem suas conquistas, beleza! Corra atrás! Mas só que eu também tenho as minhas. E creio que também as pessoas que são conservadoras também têm o mesmo posicionamento. E o meu é de manter a família tradicional. Cada um pensa de uma forma, mas isso não dá o direito de um cidadão, de um vereador, de atacar as pessoas, né? De promover esse discurso de ódio, sim, de violência. A presidente da Câmara de Pedra do Indaiá diz que repudia firmemente as falas do vereador. Afirmou que a mesa diretora vai tomar as providências necessárias para dar andamento nas apurações, inclusive da comissão de ética, que foi instaurada para apurar as falas do parlamentar. A prefeitura divulgou uma nota ontem e diz que ser dever do poder público, bem como de qualquer cidadão, respeitar todos os segmentos da sociedade e as suas orientações. E o pior disso tudo é que antes isso era... não era comum. A gente via um fato aqui, um fato ali. Hoje, infelizmente, virou rotina. E o pior, tem uma parte da população que aplaude esse tipo de atitude. Enquanto isso, eu falava agora há pouco aqui com a Priscila, falava sobre a série de reportagens que nós estamos preparando, sobre violência contra as mulheres, violência doméstica, que, de certa forma, também tem relação com as falas dele. Essa questão, principalmente, das escolhas... A gente tem que respeitar as pessoas como elas são. Se é gay, se não é, se é hétero. E quando a gente vê um político com uma postura dessa, é de assustar. É de assustar. De assustar mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer um exame de consciência. Mande sua mensagem, eu quero que você comente. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o vereador que as mulheres não conquistaram nada que foi dado a elas? Mande. 37-999-98-0022. Eu quero a sua participação. Eu vou ler sua mensagem. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E depois também a gente vai postar a reportagem, caso você queira compartilhar, caso você queira discutir, porque a gente precisa falar disso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa evoluir como pessoa. Eu sou temente a Deus. Você é? Creio que também é. Mas, e sigo, inclusive, aquilo que diz o que Deus espera de nós. Mas, principalmente, amar o próximo, respeitar o próximo. Independente de quem seja ele. Independente. Porque o mundo é assim. E nós precisamos evoluir. Não é porque era de uma forma, por exemplo, eu nasci num ambiente machista. Nós ainda vivemos numa sociedade machista. Não quer dizer que eu tenho que ser dessa forma. As coisas vão mudando. A gente tem que evoluir como pessoa. Tem coisa que, infelizmente, que a gente carregou, que está ali em nós, que a gente começa a perceber, epa, isso está errado. E eu preciso mudar isso. A gente evolui. Não é dar um passo atrás. Mande aí sua mensagem. Participe. 11h56, vamos...